Vitai Saúde, o rei do curativo, claro, tem tudo para o seu curativo, também nutrição hospitalar e, claro, também para a colostomia. Você tem várias marcas aqui, né? Várias marcas. Temos todas as marcas disponíveis no Brasil. Hollister, placa e bolsa, Coloplash, a placa e a bolsa, Convatec, a placa e a bolsa. E também temos os acessórios que são utilizados pelos pacientes que utilizam as bolsas. Temos o pó para combater a umidade, a pasta que previne e auxilia a fixação e o desodorante que combate o odor e o Sense Care que auxilia na retirada da placa. Muito bom. Você pode comprar pelo site vitaisaúde.com.br ou então vir aqui na loja pessoalmente, né? Pode vir na loja Rua dos Otôni 710. Tem estacionamento aqui na frente e fica ao lado da estação Hospital São Paulo. É bem fácil chegar. Qualquer dúvida, você liga o telefone? 011-583-0551. Viu só? Vitaisaúde, o rei do curativo e também tudo para colostomia. Aproveita.